O Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, em parceria com a ONG Poços de Luz, realizou uma série de atividades com o objetivo de conscientizar a população. Num chamamento de todas as comunidades para que o tema e a problemática das drogas seja debatido, refletido dentro da lógica primeira da prevenção, que é o aspecto mais importante do processo. O evento foi realizado no Complexo Cultural da Urca, com a realização de shows e palestras. A ONG Poços de Luz aproveitou a oportunidade para chamar a atenção da população para o problema das drogas na sociedade. É com eventos como esse que a gente começa a tirar as pessoas da zona de conforto e provocá-las a uma mudança. A Polícia Militar também faz um trabalho de prevenção no combate às drogas através do PROERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas. É um projeto que já vem sendo desenvolvido há vários anos no Estado de Minas Gerais e em Poços de Caldas também desde o ano de 2003. Então são mais de 30 mil alunos formados pelo PROERD em Poços de Caldas e a gente está continuando com esse programa porque a gente acredita nessa questão de prevenção. O trabalho nosso é realmente preventivo.